Música Neste ano, a 27ª edição da Casa Cor conta com um ambiente especial que celebra o empreendedorismo mineiro. É o projeto Origem Minas do Sebrae, que eu fui conhecer e te conto agora um pouco sobre esse espaço que apresenta aos visitantes todas as riquezas da nossa mineiridade. Minas Gerais é um estado gigante em extensão e também em diversidade cultural. E quem vive aqui une habilidades, saberes tradicionais e matéria-prima para empreender. Eu faço também um trabalho com folclore, que remete à cultura daqui de Minas Gerais. E tem esse trabalho também que vem do Nordeste, que vem com meu pai, que eu continuo fazendo esse trabalho também. Eu e meu irmão, que é um acervo, que é uma forma também de a gente mostrar todo esse legado, essa trajetória familiar. Tem 15 anos que a gente trabalha os produtos derivados da jabuticaba, que tem uma aceitação incrível no mercado. Todo mundo que prova os nossos produtos se apaixonam. Então, assim, é um prazer imenso a gente trabalhar com uma fruta também, que é 100% brasileira, né? Só que mesmo com talento, os produtores precisam de apoio. Entender as tendências do mercado e identificar potenciais parceiros pode fazer a diferença. E é aí que entra o programa Origem Minas, desenvolvido pelo SEBRAE. O Origem nasceu já há 8 anos. Começou com a possibilidade de a gente receber estrangeiros e brasileiros na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E a gente percebeu uma oportunidade interessante de preparar produtores para estar produzindo melhor, o que a gente faz de melhor, que são os nossos produtos mineiros, para receber esse pessoal que ia chegar e poder levar para casa o queijo, um doce, um café, aqueles produtos que têm a mineridade na sua essência. O projeto apoia os associados em toda a cadeia produtiva, desde as boas técnicas para a produção até a embalagem final. É uma capacitação contínua, né? Os produtores podem ter várias possibilidades de trabalhar seu rótulo com informações nutricionais, um rótulo mais bonito, boas práticas de fabricação, enfim, tudo o que eles precisam para tornar o seu produto melhor, que já são ótimos, mas para deixar esses produtos ainda melhores, para poder vendê-los. E o mercado, o acesso ao mercado que a gente diz, é um coroamento desse trabalho. Se tudo der certo, se o produto estiver ótimo, ele vai para a gôndola nesses eventos que acontecem em Minas Gerais. É aqui no Espaço Origem Minas que um pedacinho da história do Estado é contada. Até o próximo dia 25, quem vier ao Parque das Mangabeiras vai ter acesso à cultura de Minas Gerais através do artesanato e da culinária. Para além dos sabores e das simbologias das esculturas, Minas Gerais é reconhecida pelos potenciais empreendedores. Por isso mesmo, o que muita gente precisa é de um incentivo para começar a desbravar esse mercado. Fazer parte do Origem para o pequeno produtor é muito importante, porque ele proporciona para a gente estar em locais que a gente, como pequeno, nunca poderia estar. Por exemplo, numa casa cor, como está aqui, num espaço todo montado especialmente para a gente, que dia que um pequeno produtor ia poder estar numa beleza dessa, participar de feiras, de eventos. Então, assim, são eventos o ano inteiro.